fala galera ligado no canal parceiro mec engenharia ea dica de hoje não é dica é um vídeo completo do alicate amperímetro minipa et3200 não é dica porque a dica a gente costuma dar de um minuto apresentando short né então isso aqui é um vídeo completo vamos fazer análise aqui todas as funções tirando uma desolação aqui que é a isolação é um teste de isolação já que é externo que é um dispositivo que vem comprado a parte que a gente não adquiriu deus que a gente adquiriu esse outro instrumento que é idêntico que é o et3200 há um pouquinho mais pesado isso aqui fica assim que a gente sabe da mecânica entramos na elétrica 2007 a primeira coisa que a gente fizemos foi comprar esse alicate amperímetro aqui para auxiliar a gente na um dia a dia ainda na parte elétrica né esse aqui é peguei emprestado é um cliente que usava esse teste aqui sempre usou esse teste aqui ganhou esse alicate amperímetro que mais na hora que vai usar ele fica um pouco em dúvida né então por isso a gente vai fazer esses testes aqui a gente tem algum tomadas tem aqui também um climatizador ligado pra gente fazer um teste de corrente que também tem um juntor motor no final também a gente vai estar falando do contator é contato de selo para já iniciando a parte de comandos elétrico e um disjuntor aqui também pra gente conhecer um pouco às vezes a gente né é pegar um defeito alguma coisa em ambos aqui e também a surpresinha né que não vai ser aberto hoje mas eu vou falar o que que é é bom então vamos lá então aqui esse alicate amperímetro ele vem com duas pontas de prova essa aqui é o volts vermelho a gente liga aqui no volts e aqui é o comum preto esse alicate que é categoria dois tá então é mais um é quadro dentro quadro da descrição e vai aparecer na descrição aqui a indicação na a categoria que a gente não vai abordar agora e e sim o aparelho tá então o seu zé ele usava muito aquele mecânico né então ele amante da elétrica usava muito aqueles testes colocava uma lâmpada no bocal 220 e se a lâmpada acendesse forte que a lâmpada 220 seria 220 se ela acendesse um pouco fraco seriam 110 e se estourar seriam 320 ele adquiriu por muito tempo aqui esse teste voltinho aqui que a gente consegue ver é a categoria aqui ó 110 a gente tem uma tomada 110 aqui vocês estão vendo aqui isso ajudou muito por muito tempo ele então agora ele adquiriu ainda costuma fazer uso de desse dispositivo ainda né que ajudou bastante que nem o pessoal aí que nem o indicado aí para aqueles amantes da elétrica ou até mesmo quem quem não quer fazer e tem mais prejuízo com queima de eletromésticos e sabendo testando a parede as tomadas às vezes vai alugar uma casa vai fazer um passeio vai vai fazer uma casa de praia né veraneio e chega lá e você é interessante também tem essa é essa canetinha que que auxilia a gente as muitas vezes aí a gente chega aí né vai pegar o dispositivo esqueceu ligado inclusive esses aqui que não tem um desligamento automático aí complica então aqui auxilia bastante quem é que olha não sei se vão conseguir ver a gente consegue ver aqui ó é a luz acendendo indicando que você tem uma fase se caso acendesse aqui seriam duas fases é como eu falei em casos que uma fase mais neutro daria 220 aí você já poderia ficar enganado achando que estaria 110 e que mano já seria esse dispositivo aqui já te livraria caso você mas também é uma chave de feina aí para a gente né você que vai colocar o eletricista vai começar agora ter na maleta porque é sempre útil então vamos ao alicate amperímetro então aqui a gente tem um seletor então como eu falei sempre não verificar se ele tá desligado que a bateria as 9 volts né bem bem salgadinha né então aqui a gente tem um seletor seletor sempre mexer nesse seletor com ele expulgado da tomada então aqui a gente como eu falei é o teste de resistência a gente não vai demonstrar porque ele é um externo equipamento externo que não foi adquirido então aqui a gente vamos vamos começar pela resistência então aqui homens a escala de homens aqui a gente tem 2 mega 2k 200k 20k 2k corrigindo e aqui 200 e o bip sonoro aqui a gente tem um teste de continuidade tá aqui a gente tem atenção contínua vocês estão vendo aí 200 miliamperes 20 ampere 200 ampere miliamperes e aqui entramos na tensão alternada 750 e 200 então a gente indica sempre trabalhar aqui na hora família de a tensão porque a gente não sabe qual que é a tomada se for 220 vou atrapassar o range aqui dele e possível então dando e aqui a gente tem a escala da corrente alternada então ele não tem corrente contínua então ele só mede tens é tensão contínua e não corrente a gente tem 20 200 e mil tá e aqui é feito então vamos lá então vamos lá então vamos lá coisa que não pode ser feita é isso virar rapidamente é sempre para não estragar o seletor então vamos colocar aqui no 7 e 720 vamos colocar as pontas de prova vermelha no volts e vamos começar a medição de tensão então aqui vou colocar na extensão aqui já outro aparelho vou tirar aqui vou tirar aqui indicou que seria uma tomada 110 agora vamos ver o diferencial e tem sentido então ele te dá atenção tá correta aqui eu do do aparelho 120 então agora vamos fazer o teste numa tensão contínua vou colocar na escala de 20 e vou pegar essa filha ou preta vou colocar no negativo todo mundo sabe que embaixo e e e e e e e e conseguimos ver 1 e 35 volts uma pilha de palito de 1.5 né no caso seria uns 50 então ela tá ainda dá para o gasto ainda dá para ser usados aí ainda tá então aqui você consegue nessa escala a gente consegue medir bateria de carros veículos né atenção dela painéis mas aqui não é muito indicado para painéis sonares porque seria teria que ter uma no caso um rms mas você consegue fazer o teste do painel assim então você na parte de tensão tá então agora vamos pular um pouco aqui para escala de diodo então aqui a gente tem um transistor e aqui a gente vai identificar aqui para quem não conhece esse aqui eu já medi antes é um npn negativo negativo nas extremidades e no meio positivo pessoal da eletrônica aí vai saber aqui qual a finalidade e a utilização aqui desse componente eletrônico né semicondutor no caso então aqui ó se a gente colocar aqui vamos lá o negativo no meio e aqui a gente não vai conseguir nada invertendo colocando colocando o negativo na extremidade e colocando o negativo na extremidade e a gente já consegue ver o resultado de novo vertendo aqui na extremidade então a gente consegue ver então que nem o teste de diodo aqui é o transistor né a gente consegue ver aqui que aqui então npn negativo positivo negativo positivo e negativo aqui um led então ele tem um lado positivo negativo se você inverter ele não acende acendeu então seria esse o negativo e esse o positivo ele acende tá vendo uma luz aqui de novo acendeu a gente inverter colocar o negativo no positivo ele não acende e também lá o resistor o resistor então a gente consegue ver aqui vamos mudar aqui escala pra cima 2k porque parece ser maior né e conseguimos ver próximo de 1k 2 985 então aqui a gente consegue ver que é um resistor de 1k e aqui é o bip sonoro opa voltando aqui voltando para a escala do bip sonoro então quando a gente faz o teste de continuidade então aqui vamos pegar o disjuntor aqui fechado aí a gente abre continuidade então a gente consegue fazer nessa escala o teste de continuidade e ver se o se está passando se está funcionamento correto passando com a gente é um dos princípios da parte de manutenção né primeira coisa que você vai analisar é isso componente que nem aqui que a gente tem uma contatora para quem não conhece a contatora é usado utilizado no comandos elétrico então aqui a gente tem um lado da bobina a 1 a 2 então aqui é alimentado com uma fase nenhuma essa aqui é 220 a gente gosta de trabalhar com 24 para não poder problema de choque elétrico e aqui a gente chega com uma fase e a outra a gente passa pelo operação que será feita né é contatos abre fecha desliga botão de emergência aciona e depois vem para cá onde que ela aciona então manualmente no caso quando ela está acionada seria assim então a gente tem aqui os motores L1 L2 L3 ou RST e aqui a saída direto para o motor então na hora que ele espera o comando ele aciona o motor conforme a lógica do comando pode ser usado então vamos lá teste continuidade a gente tem que eu vou colocar aqui no R né primeira primeira e acionar a bobina mecanicamente manualmente passou então a contatora esse lado está certo então a gente faz o teste aqui em ambas partes e ver se ela está funcionando ok aí aqui também tem um contato contatora sempre tem aqui contato NC e contato NO que seria normal close it e normal seria fechado e normal open que seria aberto então quando o quando ela é acionada eletricamente esses contatos inverte se não está fechado abre e se está aberto fecha então com isso a gente consegue também ver os contatos então aqui seria um possivelmente um aberto e a hora que então seria um contato fechado ao acionar ele ele fecha pode ver que a gente também está vendo já o a bateria o símbolo da bateria dizendo que a bateria está fraca então esse aqui praticamente é o a contatora a gente consegue fazer esses testes aqui aí também tem bobina né que não vamos entrar em detalhe e aqui é um juntor motor mesma coisa aqui a gente tem um RST em cima fechado abriu passa corrente aqui a gente também tem um controlador que seria um juntor motor isso aqui é usado né no comandos elétrico motor então o motor passa aqui pela proteção gente esse aqui é de quatro ampere de 4 a 6.3 ampere então você faz a regulagem conforme o motor e ele seria e substituir um relé térmico que ficava antigamente então esse relé térmico caso houvesse uma sobre tensão no aquecimento eles armados eles ia desarmar então esse aqui já faz a função dele ele já faz a função do disjuntor da proteção térmica aqui em cima aqui é colocado um contato aberto e fechado também a gente consegue usar de 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 no comando elétrico no caso acionando desligando no caso se ele abre esse desligando o circuito o comando é fazendo a comutação então é falei já do dos comandos elétricos testes né essa ponta de prova não tá tirando vamos tirar aqui e vamos para corrente né então vamos devagarzinho na volta até chegar na corrente então aqui eu tenho um um climatizador ele é quente e frio então quando ele tá no quente ele consome muito mais eu fiz esse esse essa ligação aqui pra tá mostrando aqui vou ligar ele a gente coloca aqui uma dessas fases e aí a gente consegue ver a corrente se a gente diminui um pouco a velocidade a gente diminui aumentando a velocidade a corrente aumenta jogando no quente aí a corrente vai aumentar bastante 6 7 6 7 a gente conseguiu ver aqui ó então ambos os fios aqui e aqui a gente consegue cravar cravo ambos os fios a gente consegue ver aqui a mesma corrente corrente tá então vou tá desligando aqui e esse é o alicate amperímetro pra quem gostou se inscreva no canal deixa o like comenta aí faz alguma pergunta aí que vai tá resolvendo compartilha nosso vídeo para dar uma força aí também a gente vai tá descrito deixando na descrição aí do vídeo para quem quiser comprar quem tá iniciando aí vai vai trabalhar na da elétrica aí então é interessante ter um equipamento desse básico aqui né às vezes você vai tá na condições de investir num equipamento mais avançado mas é um equipamento aqui de conceito de conceito e nem nosso aqui e já tem o nosso aqui porque que o que a gente não tá fazendo com o nosso porque o nosso vamos colocar aqui novamente o nosso aparelho ele está descalibrado então o isso aqui é um instrumento então todos os instrumentos precisam de aferição então vamos lá vou colocar na escala de de novo rodei rápido vamos ficar bravo e vou colocar aqui na escala o meu rodei devagar tá vendo então aqui 120.6 vou colocar o mesmo aparelho 120.6 122 então pode ver a gente consegue ver aqui então eu não tenho esse aparelho aqui antigo por que que a gente não aferiu ele porque a gente já tem outros outro instrumento a gente tem um true rms depois a gente vai tá fazendo um vídeo com ele aí que é bem legal é um aparelho bem completo toda parte de ele mede temperatura capacitância é tanto da ele tem outras funções aí para quem gostou desse vídeo se inscreva que em breve você vai estar conhecendo esse alicate amperímetro aí eu estou citando agora e vamos lá né antes de mais nada ia falar da criança aqui vamos também que nem aqui ó esse aqui é um teste de fase além de reconhecer tensão sem você tocar ele também reconhece sequência de fase então é muito usado no pessoal da trifásico e agora a gente vai tá a gente tem um inversor depois a gente vai fazer um teste a gente vai conseguir identificar rst então aqui ó possivelmente é o neutro vou tirar o alicate aqui é o neutro ele não vai apitar e aqui a fase então quando você tem duas fases ele se comporta de uma de cores diferentes apita se ele apitar porque seria um sentido horário o pessoal da mecânica aí que mexe com o motor sabe muito bem que o motor se você colocou colocando um rst no sentido ele gira para um lado e se você inverter ele gira para o outro então é interessante estar nessa nessa sequência né então com essa chavinha que você consegue ver isso é um Waze fase 2 tem um vídeo aí vai aparecer na descrição aí a gente fez um short de um minuto em fazer uma apresentação no um relógio e também quando você quer por exemplo está com o circuito carregado aí você vai lá pitou aqui no vermelho e você vai na outra tomada pitou vermelho então você sabe que aquele circuito é o mesmo então seria no caso aí tem na descrição aqui no caso qual que seria as cores destinado a rst aí você consegue identificar por exemplo você está com um circuito uma fase r carregada você quer dar uma balanceada nela colocar um pouco para no caso para s no at no caso você tiver aí aí você consegue identificar esse circuito está no r está no t está no s fazendo usando esse aparelhinho aqui tá bom então pessoal todos esses aparelhos que a gente demonstrou aqui a gente vai deixar no link da descrição para você que está começando agora até mesmo né para casa que é que nem o teste de tensão não quer queimar eletrodoméstico mais a gente vai deixar esse esses link aí para você adquirir tá bom e vou falar um pouco isso aqui é a incrível caneta multímetro isso mesmo a sensação do momento ele é parecido com esse só que muito mais ele tem as mesmas condições né isso aqui vem importado é aparentemente tem tem é igual até mesmo é muito semelhante ou até mesmo o mesmo produto sendo comercializado aí por outros fabricantes e até mesmo o fabricante brasileiro né então é essa aqui é a caneta que ela ela é 2 rms ela dá esse aqui não esse aqui não ele não dá o valor verdadeiro esse aqui dá o valor o que que seria o valor verdadeiro verdadeiro quando você tem uma tensão saindo do por exemplo do inversor ela atenção ela é uma senoide então ela é uma parábola então quando você passa por um inversor ela dá uma quadrangulada ela imita uma parábola então fica uma parábola redonda fica um quadrante então ele imita então com isso esse equipamento aqui que nem o outro que eu falei ele consegue ver uma uma tensão verdadeira então é só uma caneta ela faz ela termina termômetro e se inscreva se inscreva siga no nós que em breve a gente vai estar fazendo um vídeo aqui desse incrível caneta aqui vou falar para você não sei como eu não tinha lá antes falou pessoal não então se não se esquece aí se inscrever no nosso canal deixar um joinha compartilhar aí com um amigo e aquela pessoa que tá né necessitando utilizar aí às vezes tá meio complicado dá uma esquecida na parte de usar o alicate amperímetro aí e ajuda a gente aí no canal até o próximo vídeo até mais o MEC Engenharia Soluções de Energia Solar o seu parceiro do dia a dia